salve rapaziada virizão de hoje vamos dar um rolê na quebras dar um rolêzão no Vila dar uma causadinha aqui nesse bairro, acordar a griada encher um pouco o saco olhada ela entra em choque torci para que não tenha nenhuma polícia por aí né, senão ela já fica por aí mesmo acabamos de gravar os vídeos aí vale aproveitar a bola para gravar mais um aqui né viãozinho na quebras quem me viu mentiu que ficou surdo é verdade vamos vamos e montinho gostosa coisa linda tempinho meio estranho e aí e aí e aí Perdoe é só ali. Criançadinha tudo saindo das escolas, vamos de boa aqui né, vai que alguma criança pula ai na frente, ai avião né, berra filha, berra, berra que eu paguei caro para isso, tem que berrar mesmo, ai caramba Uish, buraquinho, miserável Vamos Uish 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 O pobre vai dar um gestor aqui Vamos lá. O que era a minha escola, maestro. Será que causa ou nem? Se ela for pra causar, não é nem sair de casa, né? Olha o sinalzinho, abre aí, queridão. O que é? 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 Era isso aí, rapaziada do mal. Esse era o videozão, espero que vocês tenham gostado Gostou, deixe seu like Se inscreva no canal, que não for inscrito Inscrito Ative as notificações, me siga lá no Instagram Pra não perder nada E é nóis Tamo junto Fui